Música Qual que é o seu nome? Elize Araújo, Kitano Matsunaga Seu estado se viu? Viu Marcos Kitano Matsunaga desapareceu no último dia 20 de maio Um quebra-cabeça macabro Quem é Elize Matsunaga? Uma mulher fria que matou e esquartejou o corpo do marido sem nenhum remorso O Marcos era muito carinhoso e eu gostava verdadeiramente de estar ao lado dele Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho O desespero já levou a essa série de decisões equivocadas Ela foi ao escritório, ela falou que o marido dela estava desaparecido Onde foi o último local que ele foi visto? Ah, saindo do nosso apartamento Determinei que fosse ir até o prédio buscar as imagens Bingo Uma mesma história pode ser tratada de duas maneiras completamente diferentes Ela construiu uma versão que era, claro, um crime passional Vingança, medo de perder a vida de princesa da matinha Ela matou por dinheiro mesmo Óbvio que não foi por isso, óbvio Ninguém mata a galinha dos ovos de ouro, ninguém Essa expressão, ela não foi inventada Ela foi inserida no processo por várias testemunhas Que ela vivia uma vida de princesa Quando que o seu casamento começou a lhes amar? Quando eu descobri que ele tinha outro há dois anos atrás Aí ela se transformou efetivamente em uma pessoa extremamente perigosa O meu medo maior é quando ele falava que eu estava louca e que ele ia me internar Fez da gata borralheira uma princesa Não tem essa explicação Filme de terror mesmo O corpo, o fato, ele me disse tudo O julgamento da Elise foi extremamente machista Elise Matsunaga, enfim, será levada ao júri popular Um dos maiores julgamentos de São Paulo Crime passional, como sugere a defesa Ou um assassinato premeditado Qual narrativa ia vencer? Um dos maiores julgamentos de São Paulo